rapaziada voltando rapaziada agora vou mostrar pra vocês caminhando por dentro o gabiú é doido ó uma parede aqui ali é a parte do canto que eu vou mostrar pra vocês ali é o canto que já tá mandando pelo nome aí e não conseguimos explicar para vocês onde estamos para a parte de fora e como é que acabou acabou tem jeito de dormir aqui aí rapaziada caraca mano, tomei um puta susto agora né agora eu vou mostrar pra vocês a parte de fora vou mostrar pra vocês como que é primeiro o hotel em si se liga aqui ó, bancada né é ali ó que tá uma cervejinha, pra eu vou mostrar da piscina pra vocês, esse bagulho aqui é uma chafaria se não me engano mas ó se liga como que é o bicho aqui de noite meu amigo, aqui é um lugar louco eu subi nesse aqui da última vez pra gravar pra vocês ele tava mole rapaziada não era esse? aquele outro que tá bom aquele outro não subiu, tá lá em cima esse daqui eu dei uma amolecida pro lado morri do coração rapaziada, eu vou mostrar a piscina pra vocês agora pra depois ainda vai subir pelaquela escadinha caracol ali ó tá lá em cima ó os patinhos, ó os patinhos saiu voando pra tu voa? é coloca o pé aí, te mostra aqui a água ó rapaziada o vídeo pode aparecer que não é água, mas olha isso é água rapaziada esse hotel aqui tá um papo de 15 pra 20 anos se não for mais ó o bagulho nem se desgruda mais vai ser um crocodilo um crocodilo aí rapaziada aí rapaziada se diga aí aqui o cara ficava aqui ó você tá doido aí vinha por aqui ó vai te engano aqui rapaziada eita pica, eu cosquei ó a escadinha aqui ó se eu não me engano rapaziada um dos cantores famosos que vieram aqui na época acho que foi Bruno e Marrone ficou aqui? é Bruno e Marrone Bruno e Marrone já passaram por aqui já deixa eu ser bem mais cuidado porque isso aqui cara querendo não é a história tá ligado? aí ó você tá maluco essa piscina aqui rapaziada essa piscina é gigante cara é gigante tanto de largura quanto de fundura se eu não me engano e tipo assim a história daqui rapaziada é que se eu não me engano os donos daqui morreram tá ligado? que eu vi a mãe de uma menina que trabalhava aqui contou pra filha a filha assistiu um vídeo no YouTube que eu assisti também e tipo assim ela descreveu o que aconteceu e aqui tipo assim os donos morreram se eu não me engano o filho o filho não deu conta de cuidar tá ligado? e isso aqui tipo foi perdendo tipo assim foi meio que faraquecendo o movimento entendeu? só que eu não tô afirmando nada pra vocês foi o que eu li tá ligado? foi o que eu pesquisei eu não vou subir ali em cima porque ali em cima é tá mole o bagulho tá ligado? mas aqui que a gente tem que ver se tá firme ainda rapaziada esse bagulho aqui é coisa de louco mano se liga o Telsão abandonado mano ó se liga a gente vai subir nessa escada aqui essa escada aqui é louca e ela tá cedendo já como vocês podem ver mãe é meme mãe eu não vou subir esse cara tá cedendo rapaziada é mentira tá tia ui mãe um bicho aí onde? maluca? e eu segurando um negócio que nem filme tá aí segurando esse negócio a escadinha que a gente fez é embaçado mano olha ali você já pode ver um rio não sei se é a continuação do mar se já é o rio vou falar pra vocês aqui é alto pra caramba vou mostrar aqui pra dentro pra vocês ó não fica encostado os bagulhinhos aqui é aqui acho que era tipo assim uma suíte entre aspas né aí a galera vem aqui acordava de manhã pá se liga a vista que o pessoal tinha bagulho louco rapaziada aqui é é top e aqui em cima como é que é a parada aqui é o top de tudo ó tudo prode tudo prode em cima lá e o tirado foi em bola em bola é uma ilha cupida um que foi em bola muitos falam em bola da ilha cupida aí ó isso mesmo rapazada marca lá no instagram aí ó toma cara que não tá conseguindo descer de lá rapazada acredito eu que tenho aqui uns uns 15 metros aqui não tem um metro minha mãe tá assistindo minha mãe tá assistindo rapaziada rapaziada mãe eu tô bem tá bom eu estou viva aí rapaziada agora vamos quebrar por aqui ó pra mostrar pra vocês ó aqui meu pai eterno senhor Jesus olha o tanto de puta que uma merda eu tô viva eu tô viva E aí, tá com medo aí, negão? Tava me procurando? Apareada, isso aí já deixa, vai, compartilha com os amigos. Já deixa o like, compartilha com os amigos aí, e bora, mano. Bora que... Vamos ver se a gente tem a noite aqui. Não prometo nada pra vocês, porque a gente tá sem lanterna. Você é idiota, né, cara? A gente tá sem lanterna, mas vamos... Vamos ver, dependendo da coragem, a gente vem. É nóis, rapaziada. Valeu.